Música Sou cara na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que o seu marido Esculacho, seus amigos Eu sou um perigo Avassalador Um cara interessante Esculacho, teu amante E até o teu ficante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem me esquecer Pente, ó pente, ó pente, ó pente Pente, ó pente, ó pente Anguí do batidão Dando sequência no pente Anguí do batidão Dando sequência no pente Bim, 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 bim Eu morei Ei, ia Manda Anguí do batidão A bandida do sucesso De orelha para o topo norte do Brasil Sucar Na cama, disco, baixo Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que o seu marido Escolaste os seus amigos Eu sou um perigo Avassalador Um cara interessante Escolaste o teu amante E até o teu ficante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem me esquecer Pente, ó, pente, ó, pente Pente, ó, pente Pente, ó, pente Pangu do batidão Dando sequência No pente, ó, pente Oh, pente, ó, pente Ao pente, ao pente, ao pente, ao pente Mangue do batidão, dando sequência ao pente